Na manhã desta quarta-feira, dia 27, foi realizado na Praça Céu das Artes, em Rurim de Moura, a entrega de elogios e medalhas a policiais militares. A cerimônia foi presidida pelo Major Balmã, comandante do 10º Batalhão. O 10º Batalhão tem trabalhado por esse reconhecimento. Não que esse seja a nossa finalidade. A gente trabalha em prol da comunidade. Mas ter o reconhecimento, em razão do serviço feito, em razão de todo o esforço realizado pelos policiais militares, nos deixa muito felizes. Então, nós tivemos hoje policiais militares agraciados com medalha, elogiados. O 10º Batalhão foi certificado com destaque operacional entre as unidades. E isso é fruto do trabalho realizado por cada policial militar. Cada um que, durante o seu serviço, no seu dia a dia, a cada serviço de rádio e patrulha, tem feito verdadeiramente a diferença na zona da mata. E esse reconhecimento é pelos bons préstimos desses policiais militares. Isso traz um alento até para os policiais militares. Porque, às vezes, nós imaginamos que não estamos sendo vistos ou que estamos distante da capital. Mas esse reconhecimento vindo até a gente e ele acontecendo, com certeza, nos motiva a continuar trabalhando, nos motiva a trilhar ainda o caminho do bem e faz com que a gente tenha certeza que estamos no caminho correto. Na solenidade foram entregues os reconhecimentos aos policiais que, atuando na função operacional, destacaram-se no desempenho de suas funções no âmbito das novas localidades do batalhão. E para fazer a entrega dessas homenagens, o coronel Pachá esteve presente e entregou pessoalmente aos policiais. Enaltecer, motivar, elogiar os nossos policiais para que eles se sintam vistos, tenham essa sensação de pertencimento à corporação, saibam que nós estamos gratos pelos serviços prestados e é uma forma de nós dizermos muito obrigado para eles. Então, essa já é a terceira vez que eu venho a Rolim de Moura com esse objetivo. Desta vez, nós fizemos um certificado de destaque operacional para a unidade. Também é uma forma simbólica e nós dizemos muito obrigado pelos serviços prestados. Este ano, só aqui no município de Rolim de Moura, como o major destacou, foram apreendidos mais de 3 mil quilos de drogas, né? Para o senhor hoje. O que representa ver esse trabalho sendo feito no município e esse resultado também? Bom, nós temos vários resultados positivos. Este aqui, no 10º Batalhão, é um deles. Então, nós já fizemos um comparativo com o ano passado. Só com o primeiro quadrimestre do ano passado, foram menos de 700 quilos, já quase quadruplicou. E, comparado a anos anteriores, nós temos consciência de que a capacidade de levantamentos, de repressão, até por conta de equipamentos que estão sendo adquiridos, tem aumentado bastante. E a motivação, o comprometimento desses policiais. A Polícia Civil também tem executado grandes operações. Estabelecemos, nessa gestão também, em 2019, mais especificamente em outubro, uma parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, através da Secretaria de Operações Integradas. E passamos a integrar o projeto Vigia. E o projeto Vigia é responsável pela Operação Horus, que aqui no nosso estado chama-se Operação Horus Rondônia. Onde, através dessa parceria, nós conseguimos aumentar e intensificar a presença policial na nossa faixa de fronteira, que é muito longa. Mais de 1.300 quilômetros de extensão com a Bolívia. E isso tem causado um aumento muito significativo no número de recaptura de foragidos, apreensão de drogas, como nós estamos falando agora, nesse momento, a recuperação de veículos roubados e furtados, o combate aos crimes ambientais também foi intensificado, A presença dos policiais patrulhando as fronteiras também ajudou na prevenção às invasões de terra, que é outro problema que afeta o nosso estado. E que o governador coronel Marcos Rocha deu bastante atenção. E nós conseguimos até trazer a Força Nacional aqui no ano passado para reforçar os nossos trabalhos com a Polícia Militar e as investigações com a Polícia Civil para combater as organizações criminosas que estão infiltradas nesses movimentos sociais. Nós desenvolvemos a Operação Canaã através da Draco 2 da Polícia Civil com quatro fases e as outras fases estão para acontecer talvez nos próximos meses. Nós estamos aguardando o desenrolar dessas investigações e nós vamos continuar firmes nesse combate à criminalidade, às organizações criminosas e motivando as nossas polícias para que elas possam aplicar a lei, fazer as investigações e nós tenhamos esses resultados que são positivos.